O Velho McJoe Aqui um bú, ali um bú, um bú em todo lugar O Velho McJoe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O O Velho McJoe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O E em sua fazenda tem uma vaca assustadora E-I-E-I-O Com um blá blá aqui e um blá blá ali Lá um blá, cá um blá, um blá blá em todo lugar O Velho McJoe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O O Velho McJoe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O E em sua fazenda tem um pato inquieto E-I-E-I-I-O Com um clac-clac lá e um clac-clac cá Aqui um clac, lá um clac, um clac clac é em todo lugar O Velho McJoe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-I-O O Velho McJoe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O E em sua fazenda tem um porco assustador E-I-E-I-O Com um oivo aqui e um oivo ali Um oivo lá, um oivo cá, um oivo em todo lugar O Velho McJoe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-I-O O Velho McJoe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-I-O E em sua fazenda tem uma ovelha assustadora E-I-E-I-I-O Com um barulho aqui e um barulho ali Barulho lá, barulho cá, barulho em todo lugar O Velho McJoe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-I-O O Velho McJoe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-I-O O Velho McJoe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-I-O Cinco abobrinhas assustadoras e fofas Todas fantasiadas para o Halloween Cinco abobrinhas assustadoras e fofas Nessa rua sinistra Cinco abobrinhas diziam doces ou travessuras Buscando ganhar fetiscos saborosos Cinco abobrinhas diziam doces ou travessuras Nessa rua sinistra Cinco abobrinhas gritando Brincando muito e assustando também Cinco abobrinhas gritando Nessa rua sinistra Cinco abobrinhas gritando Cinco abobrinhas comendo doces Gostosos saborosos muitas guloseimas Cinco abobrinhas comendo doces Nessa rua sinistra Cinco abobrinhas gritando Cinco abobrinhas brincando Esconde 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 Ao redor das árvores Cinco abobrinhas brincando Esconde esconde Nessa rua sinistra Cinco abobrinhas voltando pra casa Depois de muita diversão assustadora Cinco abobrinhas voltando pra casa Descendo essa rua sinistra Johnny, Johnny Sim, lobisomem Roubando doces Não, lobisomem Contando mentiras Não, lobisomem Abra sua boca Ha, ha, ha Johnny, Johnny Sim, mamãe Escondendo algo Não, mamãe Tenho certeza Sim, mamãe Deixe-me ver Vum, vum, vum Johnny, Johnny Sim, senhor fantasma Brincando com bacia Não, senhor fantasma Contando mentiras Não, senhor fantasma Me mostre suas mãos Ha, ha, ha Johnny, Johnny Sim, zumbi Comendo doces Não, zumbi Tem certeza Sim, zumbi Abra sua boca Ha, ha, ha 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 Johnny, Johnny Sim, monstro Assustando papai Não, monstro Mal comportado Não, monstro Seja bonzinho Seja bonzinho Bu, bu, bu É uma noite assustadora Uma noite assustadora É hora de se divertir e assustar Vamos dançar como os monstros fazem E congelar quando ouvir um bu Monstros Monstros Se preparem Monstros Dancem Todos fazendo a dança dos monstros Vai mexendo suas pernas e ombros Todos fazendo a dança dos monstros Bu Você está fora Você está fora Vamos dançar como os monstros fazem E congelar quando ouvir um bu Monstros Se preparem Monstros Dancem Todos fazendo a dança dos monstros Vai mexendo suas pernas e ombros Todos fazendo a dança dos monstros Todos fazendo a dança dos monstros Você está fora É uma noite assustadora Uma noite assustadora Uma noite assustadora Então congele ou ouvir um bu Monstros Monstros Se preparem Monstros Monstros Dancem Todos fazendo a dança dos monstros Vai mexendo suas pernas e ombros Todos fazendo a dança dos monstros Bu Você está fora Vamos dançar como os monstros fazem Vamos dançar como os monstros fazem E congelar quando ouvir um bu Monstros Se preparem Monstros Dancem Todos fazendo a dança dos monstros Vai mexendo suas pernas e ombros Todos fazendo a dança dos monstros Bu Você está fora Ok Mais uma vez Todo mundo É uma noite assustadora Uma noite assustadora É hora de se divertir e assustar Vamos dançar como os monstros fazem E congelar quando ouvir um bu Todos fazendo a dança dos monstros Vai mexendo suas pernas e ombros Todos fazendo a dança dos monstros Bu 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 As rodas do ônibus dão voltas e voltas Voltas e voltas, voltas e voltas As rodas do ônibus dão voltas e voltas Nessa noite assustadora Fantasma no ônibus faz bu-bu-bu Bu-bu-bu, bu-bu-bu-bu O fantasma no ônibus faz bu-bu-bu Nessa noite assustadora Abóbora no ônibus diz Tão susutravesuras, tô susutravesuras Tão susutravesuras Abóbora no ônibus diz Tão susutravesuras Nessa noite assustadora O mercego no ônibus faz flep-flep-flep Flep-flep-flep-flep-flep-flep O mercego no ônibus faz flep-flep-flep-flep Nessa noite assustadora O vampiro no ônibus faz re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re- Asustadora Os gatos no ônibus fazem miau, miau, miau Miau, 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 miau Os gatos no ônibus fazem miau, miau, miau Nessa noite assustadora Os monstros no ônibus amam Halloween Halloween, Halloween Os monstros no ônibus amam Halloween Numa noite assustadora As rodas do ônibus dão voltas e voltas Voltas e voltas, voltas e voltas As rodas do ônibus dão voltas e voltas Nessa noite assustadora Ei, quem pegou os meus doces? Não fui eu, os meus doces também sumiram Quem pegou os doces? Não faço a menor ideia Quem pegou os doces? Foi você, você ou você? Algo duvidoso Minha sacola está vazia Todos meus doces se foram Tinham vários bombons O que está acontecendo? Todos os favoritos Docinhos e azedos Barrinhas de chocolate E balinhas decoradas Quem pegou os doces? Não tenho a menor ideia Quem pegou os doces? Foi você, você ou você? Eu não entendo Minhas jujubas estavam aqui Eu coloquei na abóbora E agora elas sumiram Coisas bem malucas Estão acontecendo Nessa casa mal assombrada Será que foi um fantasma? Quem pegou os doces? Não tenho a menor ideia Quem pegou os doces? Quem pegou os doces? Foi você, você ou você? As vezes essas coisas Simplesmente acontecem Talvez esses fantasmas Precisam de algo pra fazer Então eu acho que eu sei Porque eu vi o mais preta dela Pasculhando sacos de doces E é claro que eu gritei Quem imaginaria Quem poderia ser Um bando de ladrões de doces Na nossa família? Quem pegou os doces? Eu tenho uma pista Quem pegou os doces? Foi você, você, você Nós pegamos os doces É chato de dizer Mas nós pegamos os doces E escondemos de vocês É uma noite assustadora David Alba e assombrado Entre pra se assustar Vai tomar um susto Todos com umas caras Muitos doces vai ganhar É muita diversão Nessa assombração É uma noite assustadora Muito arrepiadora Pode até ficar com medo Mas não tem por que maneira É tudo brincadeira Noite assustadora Noite assustadora É uma noite assustadora Bem-vindo ao boy assombrado Estamos fantasiados Vem você também Eu sou um zumbi, sou sim Sei dançar, você quer ver Fazer a dança do zumbi Na noite assustadora É uma noite assustadora Bem-vindo ao boy assombrado Estamos fantasiados Vem você também Eu sou uma bruxa, sim Eu sei dançar, quer ver? Posso fazer a dança da bruxa Na noite assustadora É uma noite assustadora Bem-vindo ao boy assombrado Estamos fantasiados Vem você também Eu sou um lobisomem Sei dançar, você quer ver A dança do lobisomem Na noite assustadora É uma noite assustadora É uma noite assustadora Bem-vindo ao boy assombrado Bem-vindo ao boy assombrado Estamos fantasiados Vem você também Sou uma múmia Eu sou sim Eu vou dançar Você quer ver a dança da múmia No meia na noite assustadora É uma noite assustadora Bem-vindo ao boy assombrado Estamos fantasiados Vem você também Eu sou um esqueleto, sim Eu sei dançar Você quer ver a dança do esqueleto Na noite assustadora É uma noite assustadora Muito arrepiadora Pode até ficar com medo Mas não tem porquê maneira É tudo brincadeira Noite assustadora Noite assustadora Cuidado Frankenstein Pop-tilly-day, pop-tilly-doo Olhe pra mim, não dê pra ninguém Se mexa aí Requebre também Essa é a dança do Frankenstein Dança do Frankenstein Zab-a-dab-a-doo Zab-a-dab-a-dee Eu não sei bem, mas eu vou me chutar Dois pra lá e dois pra cá Essa é a dança do Frankenstein Dança do Frankenstein E aí Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Let's have thebrigates died Let's have thebrigates died Como se sente? Se sinto muito bem Quando passo a dança do Frankenstein Dança do Frankenstein Ouça, 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 ouça A cauda e o esqueleto volta pra quebrar Não tem a ver, agora é só dançar Passa a dança do Frankenstein Doçam-te-franc-n-ste-n 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 Tica tica, 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 two Até um fantasma forte dançar Todo mundo dançando bom 해, tá bom dançando Frankenstein dançando Frankenstein É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo um fantasma? Oh não! Eu vejo um fantasma? Corra! Eu vejo um fantasma? É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo zumbi? Oh não! Eu vejo zumbi? Cuidado! Eu vejo zumbi? É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo um vampiro? Oh não! Eu vejo um vampiro? Socorro! Eu vejo um vampiro? É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo uma bruxa? Oh não! Eu vejo uma bruxa? Salvem-me! Eu vejo uma bruxa É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo um esqueleto Oh não! Eu vejo um esqueleto Se esconda! Eu vejo um esqueleto Pessoal, não acho que está ficando muito escuro para irmos nadar? Venha Nathan, não seja um bebê É, eu quero ver algumas águas vivas brilhantes É, tomara que seja só isso que vamos ver Nadando pelo mar em uma noite assustadora O que será que vamos ver? O que vai acontecer? Ah! Parece que sumiram os peixinhos amigáveis Oh não! Oh não! Que som foi esse? Ai meu Deus! Tubarão zumbi, tubarão zumbi Zum, 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 zum Tubarão zumbi, tubarão zumbi Zum, 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 zum Tubarão zumbi, tubarão zumbi Zum, 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 zum Tubarão zumbi, tubarão zumbi Zum, 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 zum Nadando pelo mar em uma noite assustadora As criaturas amigáveis estão todas escondidas Se escondendo dos malvados escondidos por aí Que som foi esse? Nadando pelo mar em uma noite assustadora Não quero encontrar um bicho que vai nos morder Acho que devemos ir, é hora de voltar pra casa Aham, espere, espere Que som foi esse? Tubarão, bruxo, tubarão, bruxo, 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 chuchu Tubarão, bruxo, tubarão, bruxo, 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 chuchu Tubarão, bruxo, tubarão, bruxo, 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 chuchu Tubarão, bruxo, tubarão, bruxo, 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 chuchu Ah, ok galera Acho que já vimos tubarões assustadores o suficiente por hoje Nem me fale Olha, é o nosso amigo bebê tubarão Ufa, ele pode nos mostrar o caminho pra casa Aê, 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 aê Obrigada, bebê tubarão! Wendy, você pode, por favor, descer no porão e pegar umas toares limpas? Mas mãe, o porão é assustador! E se tiver monstros lá embaixo? Ah, não seja boba! Isso é apenas a sua imaginação tentando te enganar! Monstros no escuro! Monstros no escuro! Tenho que ser forte e ser corajoso, mas é tão fácil ser medroso! Monstros no escuro! Monstros no escuro! Monstros no escuro! Ei, o que é aquilo? Ei, o que é aquilo? Será um fantasma? Flutuando pra lá e para cá! Espere! São apenas casacos velhos! Ufa! Isso foi assustador! Vamos continuar! Monstros no escuro! Monstros no escuro! Monstros no escuro! Ei, o que é aquilo? Ei, o que é aquilo? Será uma bruxa? Olhos brilhantes, nariz, pão tudo? Espere! É só uma geladeira! Ai, ufa! Isso foi pouco pouco! Monstros no escuro! Monstros no escuro! Monstros no escuro! Ei, o que é aquilo? Ei, o que é aquilo? Será uma múmia? Rastejando pra lá, rastejando pra cá! Espere! É só um coelhinho! Ufa! Um coelhinho não é assustador? Monstros no escuro! Monstros no escuro! Monstros no escuro! Ei, o que é isso? Ei, o que é isso? Será que é um lobo? Pentes bontudos, rosto peludo? Espere! É só uma prateleira! Ufa! Os livros não me assustam! Monstros no escuro! Monstros no escuro! Monstros no escuro! Ei, o que é isso? Ei, o que é isso? Será uma coruja? Olhos assustadores pontudos! Espere! São as toalhas da mamãe! Ufa! Achei suas toalhas, mãe! Vamos subir e comer docinhos! É! Monstros no escuro! Monstros no escuro! Tivemos coragem! Fomos valentes nesse porão arrepiante! Monstros no escuro! Monstros no escuro! Não tem monstros! No escuro! Monstros 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 no escuro! Cuidado! Os monstros estão à solta! Se você está sozinho, convide seus amigos! Os fantasmas e os sustos saem do dia todo lado! A campainha está tocando, consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas, 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 olá, é dia das bruxas O ar está gelado e a lua está cheia Ligue a luz antes que os vampiros mordam As bruxas cozinhando, os zumbis olhando A campainha está tocando, consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas Cuidado, os monstros estão à solta, se você está sozinho, convide seus amigos Os vampiros estão voando e os lobisomens caçando A campainha está tocando, consegue ouvi-los todos cantando? Cuidado, os monstros estão à solta, se você está sozinho, convide seus amigos Os fantasmas e os sustos saindo de todo lado A campainha está tocando, consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas, 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 olá, é dia das bruxas Vamos brincar de caça ao tesouro do ovo Ótima ideia, Mar, adoro esse jogo, vamos brincar Caça nos ovos que são dez, ache um ovo e faça de novo Nesses ovos tem surpresa, pode abrir e ter seu prêmio Vem que achou dois ovos, um e dois Bem aqui, perto do sapato, pode abri-lo, surpresa, uma bola Já foram dois, vamos achar os outros Um e dois Já achou os ovos, três e quatro Atrás da porta da cozinha Pode abri-lo, surpresa, uma avião Já foram quatro, vamos aos outros Um, dois, três e quatro Caça nos ovos que são dez, ache um ovo e faça de novo Cara achou os ovos, cinco e seis Perto do tambor e das baquetas Pode abri-lo, surpresa, carrinhos Já foram seis, ganhou duas estrelas Um, dois, três, quatro, cinco e seis Vem que achou mais ovos, sete e oito Lá na cama, muito bem Pode abri-lo, surpresa, doce Já foram oito, vamos de novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito Caça nos ovos que são dez, ache um ovo e faça de novo Junior achou os ovos, nove e dez Do lado da caneta do bebê Pode abri-lo, tchutchu, um trem Já foram dez, acabou o jogo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Em cada ovo uma surpresa Muito bem, pegue seu presente Parabéns! Wendy, tem certeza que esses menores podem construir a ponte? Claro que sim! Não apenas qualquer ponte, Carol A ponte de Londres Está certo, Mark, mas é claro que não é uma ponte de verdade Ah não! A ponte caiu! A ponte de Londres já caiu Já caiu, já caiu A ponte de Londres já caiu Queridos bebês A ponte de Londres está construindo Construindo, construindo A ponte de Londres está construindo Lindos bebês Nós vamos construir com blocos Com os blocos, com os blocos Nós vamos construir com blocos Espertos bebês Ah não! A ponte de Londres vamos construir Construir, construir A ponte de Londres vamos construir Queridos bebês Nós vamos construir com blocos Com os blocos, com os blocos Nós vamos construir com blocos Espertos bebês Achiu! Vamos construir de novo A ponte de Londres vamos construir Construir, construir Construir, construir A ponte de Londres vamos construir Queridos bebês Acho que a ponte está pronta, pessoal! Sim! Está firme! A ponte de Londres está firme Está firme, está firme A ponte de Londres está firme A ponte de Londres está firme Queridos bebês O que você diz agora, Johnny? Obrigada a todos! Obrigado! O que é só ir O que é só ir A ponte de Londres está firme Minha boca, meu dentinho, se mexeu Mexeu, mexeu, mexeu Meu dentinho mole, mexeu, mexeu, mexeu Meu dentinho mole, mexeu, mexeu, mexeu Veja mexer, meu dente mole Não se preocupe, está ok Estou aqui pra te ajudar Criancinhas, perdem os dentes Não se assuste, é só me ouvir Mexeu, mexeu, mexeu Seu dentinho mole Mexeu, mexeu, mexeu Seu dentinho mole Mexeu, mexeu, mexeu Veja eu mexer Como seu dente mole Johnny, Johnny, só espere Perder o dente é bem legal Durante a noite, quando dormir A fada do dente leva o seu dente Mexeu, mexeu, mexeu Seu dentinho mole Mexeu, mexeu, mexeu Seu dentinho mole Mexeu, mexeu, mexeu Veja eu mexer Como seu dente mole Meu dente caiu Quando eu nele mexi Agora já sou um rapaz Fada do dente, traga meu presente Mexeu, mexeu, mexeu Meu dentinho mole Mexeu, mexeu, mexeu Meu dentinho mole Mexeu, mexeu, mexeu Ele caiu Meu dente mole Tchau, tchau Tchau, tchau Dente mole Eu adoro o trem E você ama nos trens O som Tchau, tchau E o clique de claque Sim, bebê, também Sempre tenho os trens na cabeça Todos a bordo Pulem no meu trem Eu amo como se movem Clique de claque E amo o seu som Tchau, tchau Eles têm um ritmo Quando estão andando Clique de claque Tchau, tchau Trens, trens na cabeça Trens, trens na cabeça Eles têm um ritmo Quando estão andando Trens, trens na cabeça Vai ser uma viagem longa de trem, bebê Sim, trem, trem Ui, eu amo trens Pule no vagão Se segure Eu estou na frente Desfrute a vista Vamos viajar Pelos quartos Não tão rápido Nem devagar Fizemos o melhor trem Eu amo como se movem Clique de claque E amo o seu som Tchu, tchu Eles têm um ritmo Quando estão andando Clique de claque Tchu, tchu Trens, trens na cabeça Aham Trens, trens na cabeça Aham Eles têm um ritmo Quando estão andando Trens, trens na cabeça O apito do trem Ai sim, o apito do trem Segure bem o seu vagão Sopre o apito com toda a força Uh, uh, lá vamos nós Não tão rápido Nem devagar Eu amo como se movem Clique de claque Eu amo o seu som Tchu, tchu Eles têm um ritmo Quando estão andando Clique de claque Tchu, tchu Trens, trens na cabeça Trens, trens na cabeça Eu amo como se movem Eles têm um ritmo Trens, trens na cabeça Trens, trens na cabeça Trens, trens na cabeça Cadê o meu brinquedo? Não está em nenhum lugar Por favor, me ajude Ele está aí Por favor, me devolva Que não é legal Não está em nenhum lugar Não sei do seu brinquedo Ele deve estar aí Está na cabana Ou no carro Talvez leve um tempo Mas iremos achar Tudo bem Não vá se magoar Cadê o seu brinquedo? Iremos achar Está no sofá Ou na sala de estar Não se preocupe, Johnny Nós iremos achar Ele está em algum lugar Cadê o meu brinquedo? Não está em nenhum lugar Por favor, me ajude Ele está aí Por favor, me devolva Que não é legal Não está em nenhum lugar Cadê o seu brinquedo? Ele vai aparecer Dentro do armário No quarto da mãe Continue procurando E não chore mais Ele está em algum lugar Cadê o seu brinquedo? Não desapareceu Está no jardim No vaso de flores Não se preocupe, Johnny Iremos achar Não desista De procurar Cadê o meu brinquedo? Não está em nenhum lugar Por favor, me ajude Ele está aí Por favor, me devolva Que não é legal Não está em nenhum lugar Vamos ver Não está aqui Está na cozinha Perto da cadeira Continue olhando Sem se preocupar Vamos achar E depois brindar Achei o meu brinquedo Não vou me preocupar Estava o tempo todo No meu quarto Achei o meu brinquedo Estou muito feliz Achei o meu brinquedo Tudo o que eu quis Achou o seu brinquedo Tudo o que quis Papai, papai Estou triste Meu joelho Como dói Sinto dor No meu joelho Ajude meu Totói Por favor Aqui, aqui Pequenino Vou te ajudar Não chore mais Um bandete Um bandete Pro seu joelho Estou aqui Papai Tá aqui Irmã 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 Estou triste O meu bracinho Como dói Bate o cotovelo Pode ver Ajude meu totói Por favor Aqui Pequenina Tenha cuidado Ao correr Um abraço Pra você Vai se sentir Muito bem Irmã 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 Estou triste Olhe meu dedo Como dói Como dói Bate meu dedo Na cadeira Ajude meu totói Por favor Aqui Aqui Pequenino Estou aqui Não chore mais Um bandete Pro seu dedo E um abraço Pra ajudar O que é isso? Insetos Inseto, inseto, inseto Louco, brudento, inseto Rasteja lá no teto E embaixo do tapete Inseto, inseto, inseto Louco, brudento, inseto Por tudo do teto E embaixo do tapete Eles fazem it, it, it Na minha pele, pele, pele Como eu it, it, it Não chegue perto Inseto, inseto, inseto Grande baby inseto Rasteja aqui, rasteja ali E embaixo da cadeira Inseto, inseto, inseto Grande baby inseto Rasteja em todo lugar Embaixo da cadeira Me faz pular, pular, pular Ah! Saiu do chão, chão, chão Uh! Veja eu pular, pular, pular Ah! Ah! Ali tem mais! Inseto, inseto, inseto Pequenino inseto Pula em cima e embaixo Faz um som bizarro Inseto, inseto, inseto Pequenino inseto Pula em todo lugar E faz um som bizarro Faz espirra, espirra, espirra Atchim, atchim Por favor, por favor, por favor Atchim, atchim Vai embora, embora, embora Atchim, atchim Não pode ficar Inseto, inseto, inseto Louco, brudento, inseto Rasteja lá no teto E embaixo do tapete Inseto, inseto, inseto Louco, brudento, inseto Por todo o teto E embaixo do tapete O que a mamãe nos ensinou ontem? ABC? Não Papa Ovelha Negra? Não, querida Eu disse que não devemos fazer Enquanto comemos Brincar com a comida Muito bem, Johnny Precisamos mastigar a comida Vamos brincar de mastiga, mastiga, mastiga Enquanto comemos Yeah! Temos pratos, garfos, colheres Em minha comida Hoje à tarde Eu vou cantar pra vocês Mastigar sua comida Direitinho Mastigar sua comida Mastigar direitinho Mastigue, triture É o que se faz Fazer uma pastinha O seu papá Morda pedacinhos Isso mesmo Nada muito grande Então mastigue Mordida pequena Mordida pequena Menino Johnny Mastigue, mastigue, mastigue Pra engolir Mastigar sua comida Mastigar direitinho Mastigue, triture É o que se faz Fazer uma pastinha O seu papá O seu papá É um bolo de água Isso mesmo Ajuda a comida É bom pra você Mastigue a comida É o que se faz Fazer uma pastinha O seu papá Mastigar sua comida Mastigar direitinho Mastigue, triture É o que se faz, fazer uma facinha, o seu papai. Ok, gêmeos, é a hora de história. Que tal a história da caixinha, os dourados e os três ursos? Era uma vez em uma casa na floresta, viviam três ursos que amavam comer mingau. Comiam de manhã no almoço e jantar, o do papai era quente, o da mamãe era frio, o do bebê certinho. Eu sou o papai urso, sou o grande e orgulhoso. Sou a mamãe urso, posso rugir bem alto. Eu sou o bebê urso e essa é a minha cadeira. Somos os três ursos. Os três ursos decidiram pegar um pouco de mel pra colocar no seu mingau. Então eles foram para a floresta. Perto da floresta vive uma menina de cabelos dourados, cheio de cachos. Todos a chamavam de caixinhos dourados. Lá vai ela. Lá vou eu. Para a floresta. Ó, veja, encontrei uma casa pequena. Vou bater, bater, bater na porta. Não tem ninguém. Ah, tudo bem. E ela entrou. Mesmo assim. A cachinhos nem sabia. Mas ela tinha acabado de entrar na casa dos três ursos. Uau, olhe para lá. Uma mesa com comida. Ótimo porque eu estou com fome. Tenho uma taça de mingau bem grande pra mim. Ei, tem uma. Espere, são duas. Não, olhe. São três. O mingau do papai urso é quente demais. O mingau da mamãe urso é frio demais. O mingau do bebê urso. Ah, certinho. Depois de caixinhos comer sua porção de mingau, ela estava se sentindo cheia e quis se descansar. A cadeira do papai urso era dura demais. A cadeira da mamãe urso era suave demais. A cadeira do bebê urso era a última. Hum, vamos ver. Uh, uu, uau. Essa é certinha. Mas a caixinhos era muito pesada para a cadeira do bebê urso e por isso ela quebrou. Agora ela estava com muito sono. Então decidiu subir para deitar sua cabeça dourada. A cama do papai urso era dura demais. A cama da mamãe urso era suave demais. A cama do bebê urso era a última. Hum, vamos ver. Uh, uu, uau. Essa é certinha. Assim que caixinhos adormeceu, os três ursos voltaram para casa para descobrir que não estavam sozinhos. Alguém andou comendo o mingau do papai urso. Alguém andou comendo o mingau da mamãe urso. Alguém andou comendo o mingau da mamãe urso. Alguém andou comendo o mingau do bebê também. Hum, vamos ver. Oh, oh, meu Deus. Comeram tudinho. Alguém andou sentando na cadeira do papai urso. Alguém andou sentando na cadeira da mamãe urso. Alguém andou sentando na cadeira da mamãe urso. Alguém andou dormindo na cama do bebê também. Hum, vamos ver. Ah, oh, meu Deus. Lá está ela. Quem é você? Sou a caixinhos dourados. Quem são vocês? Somos os três ursos. Você comeu o meu mingau. Quebrou minha cadeira. Dormiu na minha cama. E isso não é justo. Ih, desculpa. Ah, a caixinhos percebeu que ela não era bem-vinda. E os três ursos a expulsaram da casa. Ela correu pra sua casa e nunca voltou. Uma lição muito boa ela aprendeu. E a casa dos ursos se encheu de risos. E eles viveram felizes pra sempre. Oofi! Johnny, Johnny Sim, papai Comendo doce Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha Ei, galera! Podem olhar o Johnny para mim? Claro! Vai ser fácil! Johnny, Johnny Sim, Wendy Quebrou os bonecos Não, Wendy Está mentindo Não, Wendy Mostre o boneco He, he, he Johnny, Johnny Sim, Nicole Está pulando Não, Nicole Está mentindo Não, Nicole Tem certeza Ha, ha, ha Johnny, Johnny Sim, irmão Desenhou na parede Não, irmão Está mentindo Não, irmão Não, irmão Me mostre suas mãos Ha, ha, ha Johnny, Johnny Sim, Wendy Está dormindo Não, Wendy Está mentindo Não, amigo Hora de dormir Não, não, não Ok, pessoal Quem quer vegetais gostosos para o jantar? Eu aceito, eu quero O que foi, pessoal? Vocês não gostam de vegetais? São tão saudáveis e saborosos! Vegetais! Sim, por favor! Vegetais são demais! Saudáveis, gostosos! Coloque no meu prato! Vegetais! Quero mais! Tantos pra provar! Vegetais são bons demais! Deixa eu te dizer porquê! Como uma cenoura! É tão gostosa! Crocante e laranja! Os coelhos adoram! E nós também! Além de serem saudáveis! Eu sou mesmo! Batatas são agradáveis! Batatas são ótimas! Um vegetal que todos amam! Pode ser amassado! Ou cozido! Ou cozido! Ou tipo batata frita! Gostoso! Vegetais! Sim, por favor! Vegetais são demais! Saudáveis, gostosos! Coloque no meu prato! Vá, gente! Vejam o verdinho! Parece um pouco estranho! Mas adivinha o quê? É só abrir! Tem sementes lá dentro! Sementinhas! Brócolis! Sim, brócolis! Experimente e você verá! O sabor é bom e é bonito também! Parece uma pequena arvorezinha! Toma, mini árvore! Vegetais! Sim, por favor! Vegetais são demais! Saudáveis, gostosos! Coloque no meu prato! Experimente uma ervilha! Só umazinha! É gostoso e redondinho! Coma onze e eles vão rolar! Coma um feijão engraçado! Rola como uma bola! Tomate! Eu adoro! São suculentos, sim! Bonito e vermelho! Redondo como sua cabeça! Alguns dizem que é uma fruta! Eu sou uma fruta! Vegetais! Sim, por favor! Vegetais são demais! Gostosos! Saudáveis! Coloque no meu prato! Experimente o milho! Milho doce! É amarelo como o sol! Dá pra comer direto na espiga! É muito divertido! Gostoso! Vegetais! Sim, por favor! Vegetais são demais! Gostosos! Saudáveis! Coloque no meu prato! Viu? Os vegetais são os melhores! Muito bom! Eu gostei!